Olá, meus cristais! Vamos sentir um cheiro de perfume de xereca? Perfume de cu... Meu Deus, sabor... Eu não sei como eles conseguiram, mas o chá tem puro cheiro de cu... Perfume íntimo. A Anitta lançou o Puse. Um perfume íntimo. Além de ter bacetado muito a Anitta por ter lançado esse perfume, a vontade de comprá-lo veio enquanto eu tava conversando com os meus amigos, tomando um brunch no domingo. Isso foi final de... Não, acho que foi em setembro. Sabe o que, filho? O que é, filho? Puse. Pois bem, a ideia de gravar esse vídeo aconteceu ali por volta de... Você vai ter que ficar quieta. Não. A ideia de analisar o perfume da Anitta começou lá em setembro. Aliás, eu já tava jogando assim por alto. E aí eu tava, né, lá no brunch e eu falei assim, não, vou comprar, gente. Vou comprar. Aí eu joguei lá Puse Anitta no Google. E apareceu esse aqui. Nossa, tá barato, viu? Ah, é muito prazer, eu sou Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas gringas de tuto e peal. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e no cu. Siga todas essas redes, veja um brilho diferente, toma conta do seu corpo e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu te alimento, você me alimenta. Olha que bonito. Ai, será que eu vou ter que agora usar o Puse? Toda vez que eu for gravar, espero que não. Porque é o seguinte, o perfume da Anitta, eu vou até... Ai, não vou gravar a tela, não. Ele custava R$69,00. Nossa, o marketing da Anitta, né? Não, porque a cabeça dela, um produto íntimo que custa R$69,00. Ai, gente, como ela brilha no marketing. Mas, se fosse bom, não tava com desconto, né? Passou pra R$54,90. E é engraçado, né? É difícil ver um produto com preço cheio. Eu comprei o... Tem três cheiros, na verdade, ó. O primeiro cheiro que abriu aqui é o Se Envolve. O frasco branquinho. Ai, eu vou ter que gravar a tela, né? Enfermo, Anitta. Para de virar, cara. O primeiro cheiro que apareceu aqui pra mim é o Se Envolve. Puse by Anitta. A primeira delcolônia íntima do Brasil. Colecionando primeiras vezes, né, Anitta? Nasceu pra te empoderar. Eu amo quem fala emponderar. E explorar o poder das suas diversas versões. All the versions of me. Eu sei de tudo, né, Anitta, né? Anitta. O que é? O Se Envolve... Não, o nome? Pelo amor de Deus. É uma fragrância sedutora com toque adocicado. Com notas de fios de açúcar e marshmallow. Realmente, assim, minha glicose já aumentou. Vou ter que tomar uma insulina. Se Envolve vai ser impossível evitar. Não sei. Você vai se envolver. Indicação. Perfeita para proporcionar autoconfiança. Ai, tô precisando. Se Envolve vai ajudar você a libertar sua versão mais segura e envolvente. Ai, vou colocar dentro da minha cabeça, então. Modo de usar. Aplique no corpo, sobre a área genital externa e ou roupa íntima. A uma distância mínima de 20 centímetros. Aplique após o banho ou a qualquer hora do dia. Não aplique na região íntima interna. Produto não comestível ou beijável. Ai, tem um asterisco aqui. Puse by Anitta. Não disfarça odores causados por doenças ou problemas ginecológicos. Ou seja, não esconde cheiro de bacalhão. Sempre procure um médico especialista em caso de anormalidades. Oi, médico. Tudo bem? É, eu queria passar o Puse da Anitta, mas tô sentindo um cheiro anormal. Eu quero ver se aparecem os outros aqui. Nossa, a divulgação. Assim, vamos comer esse... Ai, eu vou abrir o meu, né? Eu só quero achar o que eu comprei. O povo tá falando aqui. Muito doce. E mistura com perfume. Lá nesse site, vende várias versões do Puse, tá? Eu comprei esse aqui, ó. Puse preparada. R$ 54,90 também. Preparada é uma fragrância fascinante que explode em harmonia entre notas de chocolate, morango e baunilha suave. Pra quem ama viver a vida intensamente. Eu comprei esse porque parecia o pior. Pode macetar? Só ver aqui, ó. O... Ah, não. Aí tem um que chama Agatha. Ele é um Nagata... Gente. Votação. Qual nome é pior? Agatha preparada ou se envolve? Eu acho o Agatha. Agatha traz em sua fragrância uma mistura de morangos. Isso deve ser bom. Capaz de... Nossa, bem que não, né? Porque todo produto de sex shop tem gosto de morango. Ai, vamos... Sei lá. Coloca uma pitaia. Capaz de seduzir os sentidos e revelar o seu poder através dos aromas. Vamos abrir o meu aqui, ó. Eu coloquei essa fita só pra não mostrar meu endereço. Que eu sei que eu sou meio lesado. Sinceramente, não tem por que eu esconder meu endereço, não, né? Vai que você vem aqui tomar um café. Mas eu tenho que garantir que minha cachorra é meio doida, né? Então... Ó. Ai, vem umas amostrinhas aqui. Amo. Hidratante. Loção facial hidratante. E loção hidratante. Esse é o tamanho da caixa do Puse, tá, meus amores? Deixa eu fazer um ASMR desembalando o Puse. Tirando da caixa. Tirando do plástico. Vou desembalar aqui. Cuidado, hein? Eu devia ter um adulto responsável usando o estilete aqui. Mas vai o irresponsável mesmo. E assim, o Puse vem 25ml. Vamos comentar aqui da caixa que é bem mal-jambrada. Eu achei um negócio... Pobrinho. Ai. Anitta, você é milionária. Nem precisa pagar uns designers bons pra fazer uma embalagem melhor. Puse preparada, ginecologicamente e dermatologicamente testado. Delcolone é íntima. Isso aqui tem uma cara de coisa barata. Produto orgulhosamente produzido no Brasil. Um convite tentador e fascinante em uma fragrância marcante que explode em uma atraente harmonia entre chocolate, morango e baunilha suave. Pra quem vive a vida intensamente. Nó, Anitta. Love, descubra... Eu achei que o gravador é a câmera. Love, descubra esse segredo. Ah, não. Não. Nó, Anitta. Que apresentação feia. Gente, 69 reais. Não é barato com um perfume desse tamanho. Numa caixa preta feia. Ah, não. Isso é o quê? O tamanho de um frasco de esmalte. E é um frasco bem pobrinho, né? A Anitta sabia que não ia vender. Ela só queria fazer manchete. Se bobear, esse produto tá tão... Acho que ela produziu tanto, pensando assim, né? Ai, que eu sou a primeira do Brasil, né? Ai, que eu sou a Anitta, que não sei o quê. Tá vendendo até na drogaria aqui. Então, assim, eles estão tentando desovar. Vamos... Vamos... Licença, Lilo. Eu vou passar... Cheira, filha. Gostou? Você lambeu, Lilo? É, você comer pedra, né? Eu vou passar... Ao vivo aqui... Não quero mostrar muito, não. É um negócio, uma música sensual. Passa na minha cueca. Ai! Ai! Mentira, tá tudo certo. Nó, gente? O cheiro que subiu não é bom. Falava que é o quê? Chocolate, morango e baunilha suave. Eu tô sentindo cheiro de marshmallow. Sabe o que que parece? Aquela bala azedinha, em tubinho. Não tem cheiro de chocolate. Não tem cheiro de morango. A baunilha é bem suave. Deixa eu ver qual é o sabor dessa bala aqui. Morango. Só tem cheiro de morango. Nossa, a Anitta é safada, né? Ela pegou a mesma base, morango e baunilha. Ai, o outro é marshmallow e açúcar. E esse aqui é uma mistura de tudo. Não gostei do cheiro. O frasco é minúsculo. 25 ml? Não, Anitta. Nem pra fazer de 30 ml. Não é isso que os perfumes normais são? Ai, mas é perfume íntimo. Gente, esse aqui é muito pobre. Te juro. Olha, meninas. Tá focando. Agora eu tô sentindo mais. O chocolate. Mas é bem joativo. Aqui fala pra não lamber. Tá. Ai. É, realmente. Mas assim. Se você passa na área íntima. Não rola nem uma língua. Nossa. Tem umas coisas que é comestível, né? Não que eu tenha usado. Mano, Anitta. Nem pra fazer um negócio comestível. Não que gosto ruim que tá na minha boca. Ai, gente. Tô despreparado, viu, pupuse. Não. Esse frasquinho é muito vagabundo. Ai, que eu sou a primeira de... Fizesse um frasco bom e ficasse conhecida, né? Como o primeiro perfume bonito. E detalhe, a Anitta, ela vai para os programas gringos e tá divulgando esse perfume aqui. Vou regalarte. Um Dolotis? É um perfume íntimo que estou lançando. Um perfume íntimo? Sim, para o culo, para... Se tu vas, prueba aí. Haga assim. O olor é de culo. Pero no meu não é. O olor é este. Depois que te bañas, aí tu vas. Tá, 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 tá. Pero, perdão. Aí abre atrás. Põe de um lado. Abre do outro lado. Ah, tem que abrir os dois lados. Para que adentren o culo. Vale, vale. Coitado dos gringos. Gringos não gostam de porcaria, não, gente. Na hora que eles pegaram esse perfume desse tamanho aqui, ó, ó, deixa eu medir para ver quantos centímetros tem esse frasco. Sabes o que é um paquímetro? Ó, eu tô medindo aqui um frasco de 5,5 centímetros sem a tampa. Total, ele tem 8 e 7. 8 centímetros e 7. 87 milímetros. Anitta, é, corajosa você é. Eu até quis comprar todos. Deixa eu ver quanto tá aqui todos. Porque tinha o kit com 3, mas eu não vou pagar 200 reais nesse perfume ruim, né? Ó, tá mais barato, 164, mas ainda assim não vale a pena. Eu também vou lançar um cheiro, tá? Morecu e morereca. Não, agora é sério, eu vou lançar um cheiro mesmo. Os cheiros do nosso ecossistema são dois. Detalhe que não é qualquer coisa não, tá, Anitta? Anitta, aprende, ó, bruma de cristal. Consegue ver o brilho? É porque eu realmente macerei cristal pra colocar aqui nessa bruma. Olha. Os cheiros. Um é de alecrim, flor de café e macadâmia. Aprende, Anitta. É assim que se faz cheiro. O outro é de flor de cerejeira, Sakura e também bambu. Esse aqui é um cheiro mais perfumado. Esse aqui já lembra um cheiro mais natureza. Esse é mais refinado. O ecossistema, né? Refinamento, natureza, etc. Tem também a vela, que é cristal, ameixa e água de coco. E você vai ter a opção de comprar o difusor pra colocar no armário, no carro. O meu preferido, tudo. Só que eu vou levar o puze da Anitta pra passear junto com os meus cheiros. Esse aqui é pra poluir, esse aqui é pra limpar o olfato, né? Então, vamos lá. Ó, pra ser justo com a Anitta, eu não quero pegar só o meu parâmetro. Temos aqui um bando de veados e um bi pra gente analisar o cheiro do puze, tá? Esse frasco aqui que custou R$69,00 e que não vale nem R$10,00. Luiz Felipe, dê sua opinião. Eu já cheirei, eu não vou cheirar de novo, não. Não faz comigo. Você vai ter que cheirar de novo. Não vai, eu ainda cheirei. Não foi em mim. Descreve pra gente o cheiro. Sabe aquela bala da Fini, beijos? Exatamente aquilo. Que é o conceito de kisses, né? Nossa, como a Anitta amarra tudo. Estratégista, né, bebê? Daniel, gay, bi. Daniel, vai lá. Bom, existe outro experimento que troça aí. Não, calma. Ai, isso é tóxico. Tá sentindo a coceira? Oi? Tá sentindo a coceira já? Olha. Assim, isso aqui, pra colocar um perfuminho numa boneca, talvez funcionaria muito bem. Aquela bonequinha que cheira. Não tem minha lágrima. Sei lá, não sei os nomes dessas bonecas não, mas de criança. Acho que a criancinha ia amar. Assim, não é muito recomendado pra você comprar esse presentinho. Esse presentinho pra uma criança, né? Porque tem um objetivo muito diferente. Mas funcionaria muito bem o cheiro, Anitta. Pode usar. Vende pro... Vende pra... Matheu. Pra Matheu. Pra Barbie, coitada. A Barbie nem cheira. Essa é durenta. E a Barbie nem tem xereca. Mas ela tem cabelo. Mais uma nota de 0 a 10. Olha. Zero. Mas assim, pra uma criança, pra uma Barbie, talvez ela goste. Daniel. O perfume. O perfume. Daniel, sobrenome Balenciaga. Não, meu Deus. Não. Me respeita, tá? Eu sou evangélica. Qual que é a sua nota? Dó. Léo. Eu sou muito amor. Eu sou muito amor. Realmente, eu sou amor. E olha que foi testado dermatologicamente. Não é recomendado pra essa área, né, Léo? Não. Ah. É a única que dá pra usar. Uma nota. Três. Nossa, foi até boa. Mas é porque, assim, é muito cheiro de bala. Muito parceiro. Matheus, gay. Tem cheirinho de fino e morrado. Depois que ficou muito tempo no carro quente, derreteu. Fino e sabor bacalhau. Dó. Tô problemado. Gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Se eu pego uma pessoa, que eu tiro as calças e tá com esse cheiro aqui, eu falo assim... Pode ir pra casa. Me desculpa, mas não dá. Eu sou alérgico. É um cheiro barato. Doce. É muito barato. É muito barato. Não só o cheiro, o frasco inteiro. A divulgação... Puse. Não use. Puse. Não use. É, gente, olha. Pode falar assim... Ai, nossa, o Breno foi persecutório com a Anitta, mas não foi. Temos aqui, ó. Cinco pessoas... Três. Comigo, cinco, né? Malu, prova o Puse. Joga aí na coberta, amor. Isso é coberta? Não, joga aqui, ó. Joga aqui na minha mão. Malu. Aqui, ó. Eu acho que a Malu não gostou. Ela começa a acabar como se fosse cocô. Se eu tomar refe de Anitta, eu vou querer um pouco da monetização. A gente dá o Puse. Ó, a gata saiu correndo. Muito obrigado pela sua companhia. Comenta aqui. Ai, Breno, e o Puse, hein? Vou correr. Mas os cheiros do nosso ecossistema, Breno, vou correr em direção a... Eu tô muito empolgado pra esse lançamento. Porque o olfato é um dos sentidos que a relação aqui pela internet não contempla. Então, eu pensei que isso é um jeito de aproximar ainda mais a gente. E eu tô muito feliz. Espero que você goste. Foi pensado com muito carinho por mim, a Ana do Namê. E me conta quando você comprar o que você achou. Com certeza não vai te decepcionar. Porque vem muito, viu? Mais de 200ml em cada bruma. E eu estou muito empolgado. Espero que você goste. Me conta aí nos comentários. Caso você já tenha comprado ou não. A venda vai estar disponível no link. E muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Obrigado.